A conversa foi bem convincente. Os golpistas prepararam uma história sobre saques indevidos, aí o golpe foi aplicado e o cartão da vítima foi entregue aos bandidos. Primeiro eles ligaram pra mim, né? Eu atendi o telefone e ele me falou assim, perguntou o nome, eu falei e falou, nós está ligando o senhor porque fizeram um empréstimo na sua conta. Uma compra na loja americana, no Contax. Eu falei, mas como assim? Eu falei, não, em mais disso tem mais um saco de mil reais. Eu falei, mas como? Porque eu nem em Belo Horizonte eu não fui. Aí foi, fazendo as perguntas, foi fazendo as perguntas, foi falando, porque aí foi e falou, o senhor vai ter que bloquear o cartão, porque se eu não bloquear vai ser ruim pro senhor e o prejuízo é maior. E foi falando, foi falando, foi falando, aí foi pedindo dados, eu fui dando dados, fui dando dados, falando, meu nome, o nome do CPF, só não dei nem a senha, a senha não dei a senha pra ele. Aí uma mulher já entrou no meio da conversa, falou, olha, eu sou a fulana, tal, 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 nós vai mandar uma pessoa aí agora, ele vai com um crachá, uma senha, vai levar uma senha, a hora que ele chegar, você não sai fora, na hora que chegar, não deixa ele entrar dentro da sua casa, não pode dar dinheiro pra ele, a hora que ele chegar, o senhor vai lá fora, com o cartão dentro do envelope, ele vai apresentar uma senha, você entrega o cartão pra ele, lacrado. Um dos golpistas foi flagrado pelas câmeras de segurança da casa, o carro usado por eles foi esse. A placa não fica nítida, mas dá uma boa pista para a identificação do veículo. Os vários saques feitos com o cartão da vítima chegaram a 5 mil reais, e aí deixaram todo esse prejuízo. O golpe foi aplicado no bairro Jardim Patrícia, e o homem descobriu que outras três pessoas também caíram na mesma conversa, somente ali na região do bairro. Eu não tenho estudo, que eu mexo com o caminhão, né, mas a gente fica meio esperto, mas ontem não teve jeito. O jeito que ele falou comigo, eu falei, é jeito da caixa, né, mas aí depois que eu sei que eu vi, eu lembrei da reportagem de vocês e do Rigalho aqui essa semana, semana passada, perguntando por mim, e eu fui na caixa, não tinha nada, e o gerente falou, é golpe, toma cuidado, e eu nem na cabeça pensei. Obrigado. Obrigado.